Olá chicas, hoje é domingo 17 de enero Boa sorte, mozão 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 Vamos lá. Vamos lá. Mais uma seta. Não tem seta. Não vem mais? Ah, vem mesmo. Nossa. Gente. Mas eu tinha medo de você perder mesmo, de propósito. É, então, eu sempre lembro disso aí porque o Aosch tava com S e perdeu a sua seta. Caralho, Rosão. Foi bem melhor que a outra. Foi SDM, vai tomar no cu. Foi bem melhor que a outra. Aoschou. Não tem que ter claro. Obrigado.